Agora vamos falar sobre eleições? Meio dia e 36, o assunto agora então é política. Vamos receber aqui, eu tenho sempre um grande prazer em receber os prefeitos eleitos, reeleitos, saber como foi a campanha, como foi tudo, afinal, toda essa ação política no sentido de se permanecer com a gestão ou não, enfim. Vamos receber hoje no Balanço Geral Sergipe o prefeito de Boquim, Heraldo de Andrade Santos. O Heraldo foi reeleito no último dia 15 de novembro com 8.804 votos, o equivalente a 54,97%. Desejar a ele uma boa gestão. Senhor Heraldo, seja bem-vindo, boa tarde, como vai, tudo bem? Boa tarde, Sergipe, tudo bem? Sempre um prazer imenso participar do programa Balanço Geral e estou inteiramente à disposição. E a cidade, prefeito, como foi que recebeu o seu trabalho? Você foi reeleito, como é que você sentiu essa aceitação do seu projeto político? Graças a Deus a aceitação foi muito boa, né? Mas já vista o resultado da eleição, da reeleição, que não é fácil o processo de reeleição, mas a população de Boquim, ela aceitou, na verdade, o nosso trabalho e nos deu mais uma grande vitória nessas eleições agora de 15 de novembro de 2020. E com fé em Deus nós vamos realizar, continuar realizando o nosso trabalho com muita determinação, com muita transparência e acima de tudo com muita honestidade. E quais foram os maiores desafios enfrentados na primeira gestão? O que você, inclusive, não conseguiu fazer até o final da gestão que acontece no mês que vem? A maior dificuldade, acredito eu, que passou pela inexperiência. A minha inexperiência, que eu era apenas um vereador, fui vereador de dois mandatos, e fui para o desafio, né? É diferente? É muito diferente, na verdade, a gestão é uma verdadeira missão, né? Você tem que estar muito focado, muito determinado, tirar a sua vida exclusivamente para a gestão pública, para que você consolide a esperança do povo e você também possa colocar mais uma vez, como eu coloquei meu nome à disposição, e ter sucesso como nós obtivemos. E como é que foi a campanha? Foi de bom nível? Você pôde expor aí as suas propostas? Como é que foram também os seus adversários com relação a esse jogo político? A campanha foi uma campanha diferenciada, né? Como a gente sempre falou, durante todo o processo eleitoral. Por conta da pandemia, nós que estamos na gestão, procuramos respeitar da melhor maneira possível, né? Nós adotamos medidas de não soltar fogos, de não fazer grandes aglomerações. Teve momentos que foi impossível combater isso aí, mas sempre procurando respeitar os adversários, já que a gente vive no mesmo município, com as mesmas pessoas. E levamos as nossas propostas, propostas de manutenção do trabalho que a gente implantou, de ampliação de algumas ações, a população aceitou, acreditou, e acaba nós agora, mais uma vez, fazer uma gestão muito melhor do que nós fizemos. E agora, eleito, prefeito, nós temos apenas um minuto, só para a gente encerrar a entrevista, a prioridade. Qual é a principal prioridade neste momento, logo no início da sua nova gestão, para a gente fechar? Sair e manter o que nós fizemos. O município de Boquim tem a questão do transporte universitário gratuito, o ramo dos manteigos, fé em Deus. A questão da rede de ambulância municipal, que a gente criou na nossa gestão. Procurar sempre cuidar das pessoas. E ampliar as ações na saúde, na educação. Segurança também, prefeito. Na segurança, a gente tem que fazer uma parceria com o governo do estado. Agricultura, que o município de Boquim é um polo muito forte na agricultura. E nós conseguimos ampliar, com máquinas e implementos, a Secretaria de Agricultura. E agora, nós vamos poder pôr em prática, nesse segundo mandato, com fé em Deus. Prefeito Heraldo, nós queremos agradecer a sua presença e desejar a você boa sorte, que a sua gestão seja realmente, como você disse, seja muito boa para o bem comum, para o bem das pessoas, a qualidade de vida do seu município. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui no Balanço Geral. E, desde já, quero desejar ser solidário à família do ex-governador João Alves, a senadora Mário do Carmo, uma pessoa que é exemplo para todos nós, políticos do estado de Sergipe. Nós decretamos também luta oficial de três dias lá no município de Boquim, em respeito ao grande político, ao grande homem, cidadão, doutor João Alves Cílio. É verdade. Prefeito, muito obrigado e boa tarde ao senhor. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Estou sempre à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado a você.